E salve, salve família, boa tarde aí família, vamo que vamo Eita doidão O vídeo dele é só pra dar um aquecido Se eu tomar deserto pra ele, já era E esse movimenta tudo, ele movimenta tudo Eu não tenho nenhum aplicativo pra gravar aqui do salão da mamãe, não vou tirar as tretas não Tem nenhum aplicativo pra ficar bravo Tem nenhum aplicativo pra gravar aqui do salão da mamãe, não vou tirar as tretas não O que é isso? Meu Deus Eita lá, gordo Contou não? Contou nem que ele comecei de novo Contou não, mané Vai na minha live pra ela correr, não contou não, mané Contou não, foi grobo, filho Foi grobo, mena Foi grobo, mena Foi grobo Foi grobo Foi grobo Foi grobo Foi grobo Foi grobo Eu vou comprar uma de tumour. Caralho. Sinistro. Arma de tumour. Arma de tumour. Arma de tumour. O que é isso? O que é isso? O que é isso, boneco? O que é isso? O Carmelho ta meio esquisito. O que é isso? Cadê o condenado? Chegou 12 Caralho Chegou 12 Ai Aqui mesmo? 380 Caô 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 Toma aqui Toma uma coisa aqui Pra tu voltar Não vai tu voltar não Tu lá apagou Tu lá apagou Tu lá apagou Tá ligado Essa daí eu perdi Perdi a 2 rounds já Caralho Que merda Perdeu não Vou matar não Vou ficar te esperando Pensei que mata Vai demorar Ligando Demorado Pra fazer Tá tudo fragando E aí E aí E aí E aí E aí